Então vamos chegar nessa resenha do Tite, infelizmente o Flamengo tá nessa draga, o nosso Flamengo tá mal, e aí eu queria tua opinião em relação a isso, cara, qual é a razão, agora que o Vitor Pereira, que pra mim era a razão principal, foi demitido, o que que deve ser feito, comenta um pouco aí, comentarista, comentarista agora, eu acho que primeiro, José Aldão, José Aldão, vamos falar, vamos falar de futebol, principalmente sou Flamengo, então eu sou um pouco diferente, pelo fato de eu ser atleta, então eu tenho outra visão, torcedor, um cara que trabalha, sei lá, lá dentro, primeiro eu acho que é muito mais culpa de um planejamento, que eu não sei quem foi que fez, do Flamengo, do que qualquer culpa do Vitor Pereira, dos jogadores, qualquer coisa, eu pra fazer uma luta, eu tenho que preparar três meses, né, então os caras tiveram menos de um mês pra jogar um campeão mundial, se apresentar, todo mundo quer andar fora de forma, é festa, final do ano, então ninguém segura, todo mundo, quem bebe, toma seu Danone, toma seu Guere Guere, meu irmão, come à vontade, querendo ou não, todo mundo foge um pouco do peso, não se alimenta bem, dorme mal, e tem que se apresentar pra um mês jogar, não tem como, você pode, meu irmão, só se você internar um jogador e botar um mês ele treinando de banho, tarde e noite, pra ele chegar e voar na competição, aí, lógico, como eu te falo, planejamento, eu não teria tirado o Dorival, mantinha o Dorival, já conhecia os jogadores, já sabe como é que é, cada fundamento, cada jogador faz uma leitura certa, então eu deixaria o Dorival, mesmo achando que ele não tinha, sei lá, capacidade técnica, vamos falar assim, que foi por isso que trocaram pelo Vitor Pereira, eu apostaria nele, meu irmão, o cara fez juiz, o cara ganhou a Copa do Brasil, Libertadores, então ele merece estar ali naqueles campeonatos que tinha que disputar pela frente, tanto a Recopa quanto o Mundial, e o Vitor Pereira, eu também não culpo só o Vitor Pereira, assim, ah, que ele é um mau treinador, eu achei ele um bom treinador, ele, ele, taticamente, ele é bom, eu acho que todo mundo aqui no Brasil, pelo fato de conhecê-lo pouco, pelo trabalho que ele fez no Corinthians, mas por fora todo mundo sempre falou muito bem dele, então não é um cara que, ah, fez o Flamengo jogo com o trezagueiro, que a gente não estava acostumado também, não é culpa só do Vitor Pereira, acho que ele foi culpa muito mais do planejamento em todo, em geral, do que tanto do Vitor quanto dos jogadores. E o que que você faria agora? Você é o Marcos Braz, agora você não é mais o comentário, você é o Marcos Braz. Então, Marcos Braz, lógico, primeiro, eu ia atrás do Tite, eu adoro se o Tite tivesse, se ele quisesse assumir o Flamengo, eu contrataria ele, primeiro, meu nome da lista, assim, lógico, todo mundo quer o Jesus, eu sou fã do Jesus, gosto do Jesus, mas querendo ou não, ele está com um trabalho já lá, está contrato assinado, então é muito difícil ele vir, então, para mim, esperar, sei lá, são dez jogos, não sei se é um mês e meio, até acabar o campeonato turco, primeiro, Flamengo, e a gente já, vamos falar que o Flamengo, meu irmão, a gente hoje espera o Jesus, e meu irmão, o Flamengo não passa a primeira fase, vai ruim nas dez primeiras rodadas do Brasileiro, então, praticamente, a gente já perdeu o ano, porque a gente espera o Jesus, aí o Jesus vem, querendo ou não, ele tem que fazer uma adaptação dentro do elenco, o elenco não é aquele 2019, quando o Flamengo voou, então, são, sei lá, quatro anos mais velho, os jogadores não estão na mesma pegada do que era em 2019, que o Flamengo estava voando, então, tudo isso tem que pesar, então, hoje, para mim, se eu fosse o Marco Braz, ligava para o Tite, ou para o empresário dele, falava, e aí, quer vir para o Flamengo? O Flamengo, hoje em dia, está mesmo querendo você, vamos arrumar a casinha, ali, querendo ou não, o time começa da parte de trás para frente, aí, a gente, meu irmão, se não der, aí, meu irmão, outro nome seguido é o Dorival. Dorival de volta? Dorival de volta, sem dúvida, já conhece todo mundo, já trabalha, meu irmão, há pouco tempo no Flamengo, então, vai saber solucionar as coisas muito mais rápido do que um treinador novo chegar e querer colocar uma metodologia nova, tática nova, tudo novo, cara. Eu iria no Jorge Jesus, esperaria. Então, eu não tenho essa paciência de esperar, a torcida do Flamengo não tem essa, mesmo que seja o Jesus, cara, eu te falo, beleza, todo mundo tem o Jorge Jesus, não, melhor ainda, exemplo, porque o Zico nunca, meu irmão, ele é o primeiro a falar que ele nunca quer treinar o Flamengo, entendeu? Porque, querendo ou não, a história do Jesus é ótima, é linda, é ótima a gente ficar com essa sombra, querendo ou não, meu irmão, a gente pode ficar com sombra, sei lá, do Ancelotti hoje, que todo mundo acha que é um treinador que tem que assumir a seleção brasileira, que não sei o quê, mas a gente não sabe, pô. O Pepe Guardiola é o melhor treinador do mundo, mas ele pode assumir a Espanha e perder sete jogos, pô. O cara só fez um ótimo trabalho no Barcelona, vamos falar de Champions League, que é o fundamental quando todo mundo contrata ele. no baile ganhou tudo lá, meu irmão, dentro da Alemanha, mas não conseguiu ganhar nada na Champions. Sim. Já o Mourinho, meu irmão, rodou três clubes, ganhou três ou duas, se não me engano, no Champions League, um clube diferente. Então isso depende muito, cara, depende muito do elenco que você tem, do trabalho, do encaixe, do Orival, assumiu o Flamengo seis meses e foi campeão, pô. Copa do Brasil e Libertadores. Quer dizer que isso, ele sumiu um ano, ficaram garantido que ele vai continuar, até porque a gente tinha, pô, o Avion, o Rodinei voando, o João Gomes, meu irmão, marcando, correndo por todo mundo. É outro Flamengo, cara, outra fase. É, eu ainda esperaria. Esperaria, lógico. Não, olha só. Cara, qualquer flamenguista esperaria, pensa em esperar. Aí, meu irmão, o Jorge Jesus vem, esperou, meu irmão, três rodadas, meu irmão, ele perdeu, pronto. O Jorge Jesus não é mais ninguém, vai começar a xingar ele, ele não pode mais sair de casa, não jogador, que é culpa do Jorge Jesus, então vai acabar a história do cara. Então, meu irmão, eu acho que prefiro ele vir pro Flamengo com o tempo, fazer uma pré-temporada, ver o elenco, como é que tá hoje, como é que todo mundo tá jogando e assim desenvolver um ótimo futebol. É, eu, eu acho que, ô, 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 clica em iniciar a gravação aí, por favor, só pra, porque senão coisa aí. Mas vamos lá. Eu acho que, eu acho que a gente tem que... Ah, então não clica não, não clica não, clica não, clica não. Se clicou, desclica. É, se clicou, desclica. Tem gente falando aqui, pô, manda ele conversar com o Braz, bater um papo com o Braz, José Aldo, bater um papo ali sério, papo reto com o Marcos Braz, cara. Se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando o like, comentando bastante aqui na live e também compartilhando com os amigos de vocês, tá? Tudo isso vai ajudar bastante a gente aqui. Também sigam as nossas redes sociais, arroba barbacast em tudo, menos no Twitter, que é arroba barbacast1. Aqui embaixo tem alguns links fixos, começando pelo curso do Peter, que é o YouTube sem aparecer, pra você que quer ganhar dinheiro com o YouTube. O Peter, ele é dono do canal Einerd, que tem mais de 13 milhões de inscritos e outros vários com milhões de inscritos. E ele sabe ganhar dinheiro no YouTube. Quando a gente fez o nosso curso aqui, tudo decolou. Não sei se tá dando pra ver as plaquinhas aí, mas as plaquinhas foram muito graças ao curso dele. Então, eu recomendo o primeiro link da descrição do YouTube sem aparecer. Segundo link da descrição, nosso grupo do Telegram. Telegram é uma parada que tá na moda, né? Então, entre no nosso grupo do Telegram, que a gente vai ter conteúdo exclusivo dessa resenha aqui. E de todas as outras que a gente já teve, estamos sempre gravando alguma coisa pra jogar lá. Então, entre no nosso Telegram. Temos aí a loja de espaço Rubo Negro, do nosso amigo Marcelo. Marcelão, lógico. Tem aqui o barba, o cupom barba, pra ganhar um desconto lá. O link tá na descrição também. E alguns produtos da Amazon pra você que quer ir comprar a Alexa ou qualquer outro tipo de produto, é só clicar aqui e pesquisar lá que vocês vão se dar bem.